O evento foi no Parque de Exposições Jaime Canet Jr. durante todo o domingo. O Cenáculo de Pentecostes é organizado pela Renovação Carismática Católica e todos os anos recebe fiéis de todo o Brasil. Anualmente aqui nós nos reunimos no Parque de Exposição, neste local, a fim de celebrarmos, a fim de nos encontrarmos enquanto comunidade para um momento de oração, um momento de fé, um momento de louvor. O Pentecostes é celebrado pela Igreja Católica 50 dias após a Páscoa e também faz referência à descida do Espírito Santo sobre os apóstolos após a ressurreição de Cristo. Durante o dia, momentos de oração, entrega e muito aprendizado. O convidado deste ano foi Danilo Lopes. O pregador, músico e cantor trouxe seu testemunho após renunciar às drogas e o álcool. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Você vai lembrar que você estava sendo concebido, amém? O Cenáculo contou com a participação de aproximadamente 2 mil pessoas. Ao final, a celebração da missa. Pedimos a infusão do Espírito Santo. Uma vez que nós já o recebemos no momento do nosso batismo, foram o nosso Pentecostes, Nós estamos aqui para despertar o Espírito Santo que existe dentro em cada um de nós.